Música Encontrar a galera, pedalar e ir pro meio do mato A gente passa a semana toda trabalhando, se estressando E já pensando no domingo, começa a mensagem de sexta-feira à noite, sábado Se preparando e chega hoje aqui acordar cedo Encontrar a Irmandade aqui, suor, sofrimento Relax, de tarde dá uma dormida Pedalar também é a minha e eu acho que terapia Sem isso o cérebro já estaria piradinho A expectativa hoje é de uma trilha de aproximadamente uns 30km A gente vai misturar a Rua do Mato com o lenhador e vai ser sucesso de público Vamos embora galera, vamos embora, já são mais de 8 horas Temos que rodar, temos que girar, vamos embora Ótimo, não tá tão quente, tá ótimo Não pula cerca, a gente abre, fecha, passa Mas não pula cerca, beleza? Domingo de manhã A gente podia estar em casa dormindo E não ia presenciar, não ia ver essa paisagem linda Sentir esse vento no rosto Impagável, impagável É por isso que a gente acorda cedo Por isso que sai da cama quentinha E vem pra cá Esse parque de diversão que o pai criou pra gente Primeira vez nessa trilha, lenhador Realmente... É... Bem puxada no começo, agora uma bastante subida, mas... Realmente quando a gente chega e olha essa paisagem O lançaço vai embora rapidinho O lançaço vai embora O lançaço vai embora Saímos lá da Fercal Passamos pela Rua do Mato Depois... Entramos na comunidade de Boa Vista Só subida até aqui Estamos no topo do morro E agora... Só descida, né? Claro, vem a parte técnica descida Vamos ter que dar uma maneirada no ritmo Tomar cuidado Mas é diversão pura Ah... Ah... Coração... Ah 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 Eu Já Eu rack Se inscreva no canal Não, valeu demais, pedal fantástico Show de bola meu amigo, isso aqui é mountain bike Fim de semana pra ganho, bateria recarregada pra semana Agora é só esperar o próximo fim de semana e o próximo pedal Uma trilha curta, com começo puxado, bastante subida E o final de descidas técnicas, começando em 2015 com chave de ouro Se prepara que em 2015 estamos de volta Até o meio do ano eu prometo que estou voltando pra passar raiva em vocês Aí foi a Rua do Mato, com o Lenhador Até o próximo pedal, valeu!